Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, que quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 744 do STJ. Antes de começar propriamente o informativo, fica aquele convite de sempre para você que ainda não é inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações e também de comentar, curtir, compartilhar, enviar para aquele colega que ainda não nos conhece porque isso ajuda muito para que as plataformas recomendem esse podcast para outras pessoas e isso certamente nos motiva a continuar com esse trabalho. E por último, aquele convite de sempre também, não deixa de nos seguir no Instagram Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado. O primeiro julgado do dia é a tese repetitiva tema 1100 inserida lá no Código Penal. A tese ficou assim. O acórdão condenatório de que trata o inciso 4º do artigo 117 do Código Penal Interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória Seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta Gente, o artigo 117 traz como uma das causas de interrupção A publicação da sentença o acórdão recorríveis Qual é a divergência que existia? Era em relação àquele acórdão que ele reduz ou confirma a condenação Então, imagina, por exemplo, que João foi condenado a uma pena de dois anos de reclusão E aí, João apelou e essa pena foi mantida Ou então, essa pena foi reduzida para um ano E aí, esse acórdão que ou não modificou em nada Ou melhorou a situação de João Ele mesmo assim vai interromper a prescrição Porque se ela aumentar a pena, interrompe Aí se aplica aqui perfeitamente o artigo 117, inciso 4º Mas se ela só mantém a pena, o mesmo reduz E aí, interrompe? E aí existe uma posição de que não Posteriormente, passou a existir uma divergência E aí, por exemplo, a primeira turma do STF Ela dizia que sim, que interrompia Mas a segunda turma do STF e o STJ Diziam que não, não interrompia E aí havia essa divergência Mas o STF, em 2020 Ele, o plenário do STF Decidiu pela posição da primeira turma Então, uma posição aqui menos favorável ao réu De que, de fato, qualquer acórdão Na segunda instância Que tenha natureza condenatória Então, tanto faz se esse acórdão Vai reduzir pena Se vai manter condenação Ou se vai ampliar a condenação Qualquer desses três casos Haveria, então A interrupção da prescrição Quando é que não haveria interrupção? Quando o acórdão não for condenatório Então, o acórdão absorvitório Ele não interrompe E aí, posteriormente O STJ adequou-se a entendimento Então, primeiro a quinta turma Adequou-se a entendimento ao STF Posteriormente A terceira sessão Inclusive agora Com a tese repetitiva O tema 1100 Dizendo que qualquer acórdão condenatório Seja ele Mantendo Reduzindo ou aumentando a pena Qualquer caso Haverá a interrupção Do prazo prescricional Próximo julgado Do dia Inserido no Código de Processo Civil Destaque da seguinte forma Se o embargante invocar Como paradigmas Julgado de órgão fracionário De diferente sessão E também julgado De órgão fracionário Da mesma sessão Que prolatou O acordo O embargado Caberá à Corte Especial Proferir juízo negativo De admissibilidade Dos embargos De divergência Se ausente Seus requisitos Somente devendo Ser cindido o julgamento Na hipótese Que for admissível O pronunciamento De mérito Da sessão A qual estão vinculados Os órgãos fracionários Que proferiram O acordo O paradigma E o embargado Então gente Vamos lá Vamos com calma Artigo 1043 Traz O recurso Dos embargos De divergência Esse recurso Ele é aplicável Em recurso Extraordinário Especial Quando houver Divergência De julgamento De qualquer órgão Do mesmo tribunal Sendo ali Nesse caso aqui Do inciso 1 Acordo embargado E o paradigma De mérito E no caso Do inciso 3 Também Recurso Extraordinário Especial Havendo divergência De julgamento De qualquer órgão Do mesmo tribunal Sendo que Um acorda Um é de mérito E o outro Não conheceu O recurso Embora tenha Apreciado A controvérsia Então aqui Na verdade É um recurso Que tem por objetivo Trazer uma uniformidade Na jurisprudência Daquele tribunal Então a turma Julgou De um jeito A outra turma Tá julgando De outro E aí Vamos unificar Isso aqui Vamos trazer Aqui uma solução Uniforme Ao tema Ou então Ah Essa mesma turma Aqui Ah Eu tô com o meu Processo na primeira turma Foi julgado De um jeito E aí Um mês atrás Julgou outro processo Igual De outro jeito Vamos uniformizar Isso aqui Vamos ver O que aconteceu Então O objetivo É exatamente Essa uniformidade E aí Quem julga Esse recurso Aí você Sempre vai olhar Para as turmas Que estão sendo Que proferiram As decisões A decisão embargada E a decisão paradigma E vocês vão olhar Quem está acima Então por exemplo Se foi primeira E segunda turma Do STJ A decisão embargada A decisão paradigma Você vai olhar Quem é que está acima Quem está acima É a primeira Sessão do STJ Então quem julga É a primeira Sessão do STJ Mas vamos imaginar Que foi a primeira E a sexta turma E a sexta turma Ela está na segunda Sessão do STJ Apenas a título Exemplificativo E aí São sessões diferentes Quem vai julgar Quem vai julgar Isso aqui É a corte especial Por que? Porque é o primeiro Órgão superior Em relação Às duas turmas E aí Imaginem Uma situação Que é essa situação Que está aqui Posta nesse julgado O indivíduo Ele opôs Os embargos De divergência E ele trouxe Duas situações Primeira situação Uma divergência Entre órgãos Fracionários Da mesma sessão Ou seja Entre turmas Da mesma sessão E outra Outros dois Acórdãos Paradigma Embargado Em relação A turmas De Sessões Diferentes Quem julga E aí Primeiro lugar O julgamento Ele em regra É cindido Então A turma Ou melhor A sessão Vai julgar Aquela relativa Às turmas Que são da sua sessão E a corte especial Vai julgar O outro caso Só que o julgamento Ele começa Pela Pela Jurisdição Mais ampla Então o julgamento Vai começar Pela corte especial E aí Aqui está o detalhe A corte especial Ela vai poder Realizar O juízo De admissibilidade Das duas hipóteses Então Aqui é A chave Que é o pulo Do gato Desse julgado Vai começar O julgamento Pela corte especial E a corte especial Vai realizar O juízo De admissibilidade Se ela julgar Que sequer É admissível Esse segundo caso Então o julgamento Ele já encerra Ali mesmo Na corte especial Basicamente Isso que foi decidido Aqui nesse julgado Próximo julgado Do dia inserido Na Constituição Federal Destaque Da seguinte forma No exercício Do poder De auto tutela Poderá Administração pública Rever os atos De concessão De anistia A cabos Da aeronáutica Relativos A portaria 1104 de 64 Quando se comprovar A ausência de ato Com motivação Exclusivamente política Aseverando-se Ao anistiado Em procedimento Administrativo O devido processo Legal E não devolução Das verbas Já recebidas Gente A portaria 1104 de 64 Ela foi Uma portaria Que determinou Desligamento Dos militares Que haviam Completado O tempo De serviço Militar Que ali Era 8 anos Acontece Que a comissão Da anistia Ela entendeu Que a portaria Tinha uma Motivação política E ela acabou Concedendo A anistia Política A um grande Número de ex-integrantes Da aeronáutica Sem verificar A situação Concreta De cada um Então veja só Trouxe ali Uma portaria Que determinou Desligamento De vários militares Por uma Motivação Ali pretensamente Política E posteriormente Com reconhecimento Dessa Dessa Pretensa Motivação Política Pela comissão Da anistia Aí veio Essa anistia Que está lá No artigo 8º Da DCT Acontece Que não houve Uma análise Pormenorizada E aí se percebeu Que em muitos casos De fato Existia A motivação Política Mas em tanto Outros casos Não E aí a jurisprudência Foi se debruçando Sobre o tema Primeira Súmula 1074 Do STF Que diz Que a anistia Do artigo 8º Da DCT Não alcança Militares Expulsos Com base Em legislação Ordinária Disciplinar Ainda que em razão De atos praticados Por motivação Política Aí depois Aqui já bem Recente 2019 Veio a tese De repercussão Geral 839 Aqui da STF Também Que diz Que no exercício Do poder De autotela A administração Pode rever Ato de concessão De anistia A cabos Da aeronáutica Com fundamento Na portaria 104 De 64 Quando se comprovar A ausência de ato Com motivação Exclusivamente Política E aí Aqui Se assegura Ao anistiado Esse procedimento Administrativo Devido Processo Legal E não Devolução Das verbas Já recebidas Isso aqui é um ponto Importantíssimo Ele não devolve Aquilo que ele Tenha recebido Ainda que ele Perca o direito De dali pra frente Continuar recebendo O benefício Que ele está recebendo Algo do tipo Então O STJ Aqui ele basicamente Traz uma decisão Que se alinha A tese de repercussão Geral Tema 839 Do STF E o único O último ponto Aqui interessante Só pra fechar É O entendimento Tanto do STF Quanto do STJ Que o prazo Decadencial De 5 anos Que está previsto Lá na lei 9784 Ele não se aplica A esses casos Aqui Então mesmo Passados Mais de 5 anos Da concessão Da anistia É possível Sim rever Porque o ato Anulado Ele afronta Diretamente A constituição Então Não existe Um prazo Decadencial Para a anulação Próximo Julgado Inserido No CTN E o destaque É da seguinte Forma Até a edição Da medida Provisória 651 De 2014 Convertida Na lei 13043 De 2014 É legítima A incidência Do IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica E da CSSL E da CSSL Contribuição Social Sobre o lucro Sobre o reintegra Ou seja Até 2014 A legítima A incidência De IRPJ E CSSL Sobre Os valores Decorrentes Dos créditos Do reintegra Gente O reintegra É um programa Que foi criado Pelo governo Para incentivar A exportação De produto Manufaturado Então ele é um benefício Que ele é Ele é deferido Aquelas empresas Que tem resultados reais Ou seja Que elas efetivamente Vendem para fora Exportam Produtos Manufaturados E aí Essa empresa Ela apura créditos Mediante A exportação De bens Para o exterior E aí A questão é É um benefício Tributário Show Apura crédito Se apura crédito Aumenta a receita Tem lucro Incide Imposto de Renda E aí Pode incidir Por que Que não poderia Pode Só que Até 2014 Não existia Nada Dizendo Que não pode Então até 2014 Podia De 2014 Para cá Veio a MP 651 Depois convertida Em lei Que é a lei 3043 E Já passou A não ser possível Mas até 2014 Então É possível Já que o reintegra Ele Integra o lucro Operacional Da empresa Então é uma opção Legislativa Até então Não existia nada Dizendo que não Que não incidia Até 2014 Incidia Portanto Próximo julgado Do dia Inserido No código Civil E ele Diz respeito A possibilidade Da seguradora Que pagou Ali Uma Indenização Em virtude De um roubo De carga Ela Cobrar Esse valor Que ela se Subroga Nesse crédito E ela Cobrar Esse valor Da transportadora E aí A tese Que foi fixada O melhor Destaque Aqui do julgado Ficou da seguinte Forma O roubo De carga Em transporte Rodoviário Mediante O uso De arma De fogo Exclui A responsabilidade Da transportadora Perante A seguradora Do proprietário Da mercadoria Transportada Quando adotadas Todas as cautelas Razoavelmente Dela Se poderia esperar Ou seja Foi um roubo A mão armada Um roubo Com arma de fogo A transportadora Pode ser considerada Culpada Desse roubo Em regra Não Então Se ela tiver Tomado Todas as cautelas A seguradora Não vai ter Como cobrar Da transportadora Aquele valor Que ela Pagou Ao segurado Em virtude Do roubo Da carga Mas Aqui vem o porém Assim como A conduta Direta Do segurado Que agrava O risco Da cobertura Contratada Por ato Puso Ou doloso Acarreta Exoneração Do dever Da seguradora De pagar A indenização Então Por um lado Isso que a gente Falou Se houve o roubo Com o uso De arma De fogo A segura A transportadora Se ela tomar As cautelas Necessárias Razoavelmente Razoavelmente Esperadas Ela não Vai precisar Indenizar A seguradora Até aí Ok Só que Aqui é o outro lado Da moeda Se também Se verificar Que o segurado Seja por ato Culposo Ou doloso Ele de alguma Forma Aumentou O risco Ele agravou O risco Em relação Aquilo Que era Também Esperado Aí também Pode haver Uma Inzoneração Do dever Da seguradora De pagar Essa indenização Então Os dois lados Da moeda Aqui E O grande O grande Motivo Desse Destaque Né Desse julgado O grande motivo Aqui Dessa Dessas duas Situações Seria analisada Segundo O ministro Moura Ribeiro Relator do caso É exatamente Equalizar Trazer ali Os dois lados Da moeda Em relação Ao contrato Seguro Próximo Julgado Do dia Inserido No código De processo Civil Destaque Da seguinte Forma Extinta Ação Recisória Por Indeferimento Da petição Inicial Sem Apreciação Do mérito Por meio De deliberação Monocrática O relator Puderá Facultar Ao autor O levantamento Do depósito Judicial Previsto No artigo 968 Inciso 2 Do CPC De 2015 Gente O artigo 968 Ele vai Trazer Os requisitos Da petição Inicial Da ação Recisória Que é aquela Ação Que ela Busca Recidir Uma sentença Já transitada Em julgado E aí ela diz Que a petição Inicial Vai ser Elaborada Com os mesmos Requisitos Da petição Inicial Normal Do artigo 319 Devendo O autor O que tem De especial Aqui então Ele vai ter Que acumular O pedido De rescisão Com de novo Julgamento Se for o caso E ele Vai ter Que depositar 5% Do valor Da causa Então Se o valor Da causa É 100 mil Ele tem Que depositar 5 mil E esse Valor Ele se Converte Em multa Caso A ação Seja Por unanimidade De votos Declarada Inadmissível Ou Improcedente Gente Vamos pegar Aqui essa palavra Unanimidade De votos Qual é o sentido Desse depósito Aqui Esse depósito Tem o objetivo De afastar A existência De ações Recisórias Infundadas Então aqui É algo Que se coloca Exatamente Para que o indivíduo Não se sinta Tão à vontade De propor Esse tipo De ação E aí Se a ação Dele for julgada Improcedente Ou inadmissível Por unanimidade De votos Ele perde Esse valor Ele vira multa Se não for o caso Ele pode Ao final Pegar de volta Esse valor Por que por unanimidade Porque olha só Se entende Que se Nenhum Desembargador Entender Que ele tinha razão Então é porque Realmente era algo Despropositado Às vezes Não Às vezes Não é bem assim Mas enfim Foi aqui o critério Adotado Pelo legislador E aí veio A questão O indivíduo Propôs Uma ação Revisional Ou melhor Desculpa Propôs Uma ação Recisória E ela E ela foi Já de cara Indeferida Pelo Relator Decisão monocrática Ele perde Esse depósito Dessa monocrática A mesma coisa De unanimidade De votos Não Não é Então ele perde O depósito Não Ele não Perde O depósito Ah professor E se ele Agravar E se for Se essa decisão For para O For para O colegiado Julgar Aí se o Colegiado Julgar por Unanimidade Que é Inadmissível Ele perdeu Mas se ele Simplesmente Se resignar Pegá-lo E viu Que foi Inadmitida Pelo relator Diz Ah não Vou mais Atrás Também Não Desistir Da ação Ele pega De volta O depósito Recursal Coloca no Bolso E por aí Se acaba O problema Próximo Julgado Do dia Inserido Na Constituição Federal Um julgado Muito Importante Muito Importante Mesmo Trata Do IDC Um Instituto De Deslocamento De Competência Relativo A Chacina Do Parque Bristol Chacina Do Parque Bristol Desculpe Que está Ali Inserida No Contexto Do Maio Sangrento Destaque Da seguinte Forma A terceira Seção Do STJ Deferiu Um incidente De deslocamento De competência Para a Justa Federal Em razão Da incapacidade Dos agentes Públicos Na condição De investigação E de Identificação Dos autores Dos homicídios E execuções Cometidos Nos casos Conhecidos Como Maio Sangrento E chacina Do Parque Do Parque Bristol Gente O IDC Para quem Não conhece É um instituto Que foi inserido Pela emenda Constitucional 45 E que ela Permite a Federalização Em razão De casos De casos Que estão Tramitando Originalmente Perante a Justiça Comum Estadual Natureza Jurídica É de Incidente Processual Um único Indivíduo Que pode Propor O IDC É o PGR É o Procurador Geral da República E ele Esse Incidente Ele tem Lugar Tão somente Naqueles casos Em que haja Grave Violação A direitos Humanos E risco De responsabilização Internacional Pelo descumprimento De obrigações Derivadas De tratados Que o Brasil Anuiu E aí Não existiram Ainda tantos IDCs Assim Não é algo Assim tão comum Até porque É algo muito Gravoso Você retirar O julgamento Da justiça Estadual Traz ali Realmente Um atestado De incompetência Daqueles profissionais Que estão Responsáveis Pelo julgamento Então realmente É algo muito gravoso E algo que não Acontece Assim Com tanta frequência Exatamente por isso Quem julga O IDC É sempre O STJ E aí o primeiro IDC Julgado Foi o caso Da Dorothy Steng Que era missionário Norte-americana Que foi morto Em Belém do Pará Esse daí foi julgado Improcedente Mas o primeiro Caso Deferido Foi O do Manuel Matos Advogado No ano de 2010 Ele foi Deferido E aí Agora Tivemos aí Outros casos Deferidos Outros indeferidos Nesse meio período O mais recente Deferido Salve No ano-feu Da Marielle Indeferido E agora Mais recente ainda O Maio Sangrento Que Para quem não se lembra Lá em 2006 Aconteceram Várias ações Do PCC No estado de São Paulo Que aí As motivações Foram diversas Algumas Muito se fala Sobre as questões Dos presídios Que foram Vários Integrantes Do PCC Distribuídos Redirecionados Para outros presídios Alguns colocados Em situação De Incomunicabilidade Enfim Gerou um protesto De integrantes Da facção E que levou Um verdadeiro Pânico Ao estado de São Paulo E aí Inclusive Nesse período Foram mortos 59 agentes públicos Policiais Guardas civis Municipais Então assim Foi um período Terrível No estado de São Paulo Foi entre os dias 21 Não 12 E 21 De maio De 2006 E aí Houve uma vingança Dos agentes De polícia E nessa vingança Foram mortos Foram mortos Também Vários integrantes Do PCC E aí Várias chacinas Ocorreram Em várias regiões Da cidade Uma delas Foi a chacina Do parque Bristol Em relação Em relação a essa chacina Os inquéritos Chegaram a ser Arquivados Em São Paulo E agora Terão que ser Desarquivados E remetidos A justiça federal E existe Existe um processo Já corrente Na corte interamericana De direitos humanos Buscando exatamente Responsabilizar o Brasil Por essa chacina Por essa chacina Do parque Bistrol Que está ali Inserida Nesse âmbito Do maio sangrento Então Por conta disso Por conta desse risco De responsabilização Do Brasil É que Foi proposto Esse IDC E o IDC De fato Foi julgado Procedente Então Será reaberta Essa investigação E será agora Também Federalizada Exatamente Pela Pela grave lesão A direitos humanos Que não foi Investigada No âmbito Dessas chacinas E Especialmente Em virtude Da necessidade De reabertura Desses inquéritos Já que o Brasil Possivelmente Vai ser Internacionalmente Condenado E aí gente Próximo julgado Do dia Inserido na lei 9784 de 99 Lei do processo Administrativo Federal Destaque da seguinte Forma O oferecimento De denúncia criminal Por autoridade Que em razão De suas atribuições Legais Seja obrigada A fazê-lo Não inabilita Só por isso A desempenhar Suas funções Como autoridade Julgadora No processo Administrativo Gente Esse julgado Aqui ele Na verdade Na verdade A rigor Mesmo Ele nem Seria contextualizado Aqui na lei Do processo Administrativo Federal Não Porque se Tratava Aqui De um Procurador Geral De justiça Então aqui Seria na Legislação Estadual Específica Relativa a ele Mas é um Julgado Que A causa De decidir Que é relevante Para qualquer Âmbito De processo Administrativo E que por isso Eu coloquei Na lei 9784 Que é a lei Mais ampla E a lei Em que mais Alunos Vão ter acesso A decisão No momento De estudar E aqui Basicamente É o seguinte Se Um servidor Público Está diante De uma Situação De um Crime Ele tem Por obrigação Tomar As atribuições Cabíveis Nesse caso Aqui Como era Um procurador De justiça Ele tinha Por obrigação Oferecer Uma denúncia Se fosse Por exemplo Um indivíduo Que é Chefe De uma repartição Pública Ele teria Que encaminhar Essa Esse fato Aos seus Superiores Ou mesmo Aos órgãos Aos órgãos Encarregados Inclusive Ministério Público E aí A pergunta é O simples Fato dele No seu poder De ver Na sua atribuição Legal De realizar Essa denúncia De oferecer Essa denúncia Ou de De fato Avisar Desse ocorrido As autoridades Tira dele A possibilidade De desempenhar A função De autoridade Jogadora No processo Administrativo E aí A resposta É não Por que? Porque Isso não Torna o suspeito A impedido Na medida Na medida Que ele não Tinha Opção Ele é Obrigado A tomar Essa providência A um A um dever Legal Nesse sentido Então de fato Ele Esse tipo De situação Não gera Suspeição Ou mesmo Impedimento Próximo Julgado Do dia Inserido Nas súmulas Do STF Lá na Súmula 467 Do STJ Destaque Da seguinte Forma A pretensão Executória De obrigação De fazer Prevista Em TAC Firmado Para reparação De danos Ambientais Decorrentes De empreendimento Imobiliário Quando relacionado A questões Meramente patrimoniais Não visando Restauração De bens De natureza Ambiental Sujeita-se A prescrição Quinquenal Aqui é só Uma pequena Diferenciação Na verdade É só Ao apontamento De que a Tese de repercussão Geral 999 Não se aplica A esse caso O que a Tese 999 Diz? Que é Imprescritível Aquela Reparação Civil Decorrente De dano Ambiental Então Dano Ambiental A Reparação Civil Decorrente Desse Dano É Imprescritível Só que Aqui Não se fala De uma Restauração De bens De natureza Ambiental E sim De algo Que até Decorreu Ali Inicialmente De um TAC Firmado Para reparação De dano Ambiental Mas que Esse ponto Específico Ele estava Relacionado A questões Meramente Patrimoniais Ele não Visava A restauração De bens De natureza Ambiental E aí Simplesmente Se Se esclareceu Que nesse Caso Se não É de natureza Ambiental O prazo Vai ser De prescrição Quinto Penal Ainda Que esteja Em um Âmbito Ainda Que esteja Em um Âmbito Maior Onde Também Existam Questões De direito Ambiental Então Simplesmente Isso Só um esclarecimento Aqui Um Distinguish Dizendo Olha O que é Imprescritível É a Reparação Civil Do dano Ambiental Qualquer Outra Coisa Que esteja Fora Disso Ainda Que no Mesmo Contexto Aí A prescrição Vai ser Aquinquenal Normal Como Segue A regra Próximo Julgado Do dia Inserido Na lei 9494 97 Que é a Lei da tutela Antecipada Contra a Fazenda Pública Também Trata De prescrição Veja Só o Destaque A fundação Privada De apoio A universidade Pública Presta Serviço Público Razão Pela Corresponde Objetivamente Pelos Danos E Prejuízos Causados A Terceiros Submetendo Se a Prescrição Indenizatória Ao prazo Prescricional Previsto No artigo 1º C Da lei 9494 97 Gente Aqui Muito Muito Simples Vamos imaginar Aqui por Exemplo A situação Da maternidade Escola Da Universidade Federal Do Ceará Durante Muitos E muitos Anos Quem geriu A maternidade Escola Foi uma Fundação Privada Que antigamente Se chamava Sameac E posteriormente Passou a se chamar Instituto Compartilha Fundação Privada Mas que é De apoio A universidade Pública Que presta Serviço Público Era ela Que geria Toda A contratação De pessoal Enfermeiros Médicos Técnicos De enfermagem Etc Se por um acaso Algum desses Médicos Comete um erro Um erro Médico Isso Gera ali Um dever De indenização A terceiro Qual é A responsabilidade Dessa fundação Privada É objetiva É subjetiva Gente É objetiva E é exatamente Nos mesmos Moldes Da responsabilidade Civil do estado E aí Em relação A prazo Prescricional Inclusive Se aplica O prazo Prescricional De cinco Anos Que está previsto No artigo 1c Da lei 9494 Que é exatamente Aquele prazo Relativo ao direito De obter Indenização De dano Causado Por pessoa Jurídica De direito Público E pessoa Jurídica De direito Privado Prestadora De serviço Público Olha só É o caso Pessoa Jurídica De direito Privado Prestadora De serviço Público Próximo Julgado Do dia Inserido No CTN Destaque Da seguinte Forma É devido A restituição Da diferença De ICMS Pago a mais No regime De substituição Tributária Para frente Se a base De cálculo Efetiva Da operação Foi inferior A presumida Sendo Inaplicável A condição De que trata O artigo 266 Do CTN Qual é Essa condição Artigo 266 A restituição De tributos Que comportem Por sua natureza A transferência Do respectivo Encargo Financeiro Somente Será feita A quem Prove A ver Assumido Referido Encargo Ou No caso De tê-lo Transferido A terceiro Está este Expressamente Autorizado A recebê-la Como é Que funciona Aqui gente O regime De substituição Tributária Para frente O indivíduo Ele já Recolhe Antecipadamente O tributo Referente Aquele produto Com base Em valor Presumido Então por exemplo Eu vendo Celulares E eu Entendo Que o valor Que esse meu celular Vai ser vendido Vai ser 2 mil reais Então Eu já Recolho Antecipadamente Esse tributo Com base Em 2 mil reais Acontece Que por N motivos Esse celular Só foi vendido Por 1.500 reais Ou seja A base De cálculo Efetiva Verdadeira Foi menor Só que eu Já recolhi Em cima De 2 mil E aí Eu tenho Direito De Ter uma Restituição Tributária Decorrente Desse valor Pago A maior E aí A resposta Foi positiva E Além De eu Ter direito Eu não Preciso Cumprir Aquilo Que está Previsto No artigo 266 Ou seja Eu não Vou precisar Provar Que assumiu O encargo Que O transferir A terceira E por ele Estou Expressamente Autorizado Portanto Houve aqui Essa diferença É possível Sim A restituição Tributária Dessa diferença De ICMS Que foi paga Mais Já que O valor Final Do bem O valor Efetivo Do bem Foi inferior Ao valor Presumido No momento Do pagamento Do recolhimento Desse ICMS Próximo Julgado Do dia Inserido No CPC Destaque Da seguinte Forma O sócio Executado Possui Legitimidade E interesse Recursal Para impugnar A decisão Que defere O pedido De desconsideração Inversa Da personalidade Jurídica Dos entes Empresariais Dos quais É sócio Gente Em primeiro lugar O que é A desconsideração Da personalidade Jurídica É aquela Possibilidade Do sócio Ser responsabilizado Por prejuízos Decorrentes Da atividade Empresarial Então Então Gente Lá no Código Civil Você vai Conseguir Ver Certinho Os requisitos Que inclusive Sofreram Modificações Recentes E aí Temos Também Outra Previsão No CDC Por exemplo E outras Previsões Espaças Que aí Vão Divergir Um pouco Acerca Do tema E aí O que é A desconsideração Inversa Da personalidade Jurídica E é o contrário Aí é quando A empresa Responde Pelo prejuízo Causado Pelo sócio E aí A empresa Vai responder Por dívida Pessoal Do sócio Quando Que isso Vai acontecer Quando o sócio Utiliza a empresa Como subterfúgio A satisfação De suas Obrigações Então Veja só Aqui é o contrário É o contrário Da desconsideração Normal Aqui é a empresa Que está sendo Utilizada Para que O sócio Cometa Algum tipo De fraude Ou Fuja De pagar Alguma dívida Que ele tem E um ponto Interessante Sobre isso É que Hoje Essa desconsideração Inversa Ela está prevista Expressamente No CPC Lá no Artigo 133 Parágrafo Segundo Do CPC Exatamente E aí Suponha o seguinte Juvãozinho É sócio Da empresa X Foi deferida A desconsideração Inversa Da personalidade Jurídica Da empresa X Ou seja A empresa X Vai ser Responsabilizada Por uma dívida De Juvãozinho Juvãozinho Tem legitimidade E interesse Recursal Para impugnar Essa decisão Que defere A desconsideração Inversa Da personalidade Jurídica Da empresa Ou só a empresa Que vai poder Recorrer Em relação A essa decisão E a resposta É que Joãozinho Possui sim Tanto Legitimidade Quanto Interesse Recursal E a gente Não poderia Ser diferente De fato Joãozinho Poderá sim Recorrer Dessa decisão Próximo Julgado Do dia Inserido Também No Código De Processo Civil Destaque Da seguinte Forma Na vigência Da nova Legislação Processual O pronunciamento Judicial Que vessa Sobre a habilitação De crédito No inventário É uma decisão Interlocutória Aqui se impugna Por meio De agravo De instrumento Por base No artigo 1015 Parágrafo único Do CPCI De 2015 Gente Isso aqui é um debate Que com o CPCI De 2015 Na verdade Já se tornou Até obsoleto Porque antes No CPCI De 73 Existia um debate Sobre a natureza Das decisões Proferidas No âmbito Da ação De inventário Então por exemplo Há uma habilitação No inventário Muitas vezes Essa habilitação Ela se dá até mesmo Em autos apartados Como incidente E aí vem aquela decisão Que encerra Essa habilitação No inventário Seja procedente Seja improcedente Mas determina Se vai ou não Ser habilitado O indivíduo Como herdeiro Isso daí é o que? Se é uma sentença Se é uma decisão Interlocutória No CPCI de 73 Existia o debate Mas no CPCI de 2015 Esse debate Perdeu qualquer Viabilidade Inclusive porque O 1015 Parágrafo único Ele traz A regra De que todas As decisões Proferidas No âmbito Do processo De inventário Vão ser recorridas Por agravo De instrumento Inclusive Gente É algo Que é necessário Sempre estar muito esperto Porque o artigo 1015 Capit Ele traz Um rol Que é de taxa Atividade mitigada Então só naquelas hipóteses É que é possível Apresentar Interpor O melhor O agravo de instrumento Mas o 1015 Parágrafo único Ele traz Alguns casos Em que Qualquer decisão Proferida Vai ser impugnável Por agravo de instrumento Não tem isso de rol De taxa Atividade mitigada Qualquer decisão Proferida Então Caberá também Agravo de instrumento Contra decisões Interlocutórias Proferidas na fase De liquidação De sentença Cumprimento de sentença Processo de execução Ou processo de inventário Então está na liquidação No cumprimento Sentença No execução de sentença Ou no inventário Qualquer decisão Proferida no curso Do processo Que não seja uma sentença Obviamente Decisão interlocutória No meio do processo Vai ser impugnável Por agravo de instrumento Então de fato Hoje Já não existe mais Esse debate Se Ou pelo menos Já perdeu O motivo De existir esse debate Se a decisão Foi proferida No âmbito Do inventário Mesmo que seja No âmbito De uma habilitação Mesmo que em Autos apartados A decisão Ela vai ter natureza De decisão interlocutória E vai ser imediatamente Impugnável Através de agravo de instrumento Sem precisar Você avaliar Se existe ali Urgência Enfim Sempre impugnável Porque aqui Não há rol Não é um rol De taxatividade mitigada Que qualquer decisão Interlocutória É impugnável Imediatamente Por agravo de instrumento Próximo julgado Inserido também No código de processo civil Destaque da seguinte forma Na cobrança De obrigação Alimentar É possível A acumulação Das medidas Executivas De coerção Pessoal E despropriação No âmbito Do mesmo procedimento Executivo Desde que não Haja prejuízo Ao devedor Nem ocorra Qualquer tumulto Processual Gente O que acontece Aqui É que O código de processo Civil Traz duas situações Diferentes Para executar-se Alimentos Tem um rito Do artigo 528 Parágrafo 3º Do CPC Que é aquele Que pode trazer A prisão civil Por prazo De um a três meses E que é exclusivo Para aquele indivíduo Que tem dívidas Novas Então São relativas Às dívidas Dos três últimos meses Da contada Data Da propositura Da execução Então Está propondo Hoje Você pode pedir prisão Pelos três meses Anteriores Bruno Mais Ele está devendo Dez meses Em relação A esses Sete meses A mais Você pode pedir Uma penhora De bens Aqui vai entrar Exatamente Na expropriação Um rito expropriatório Como uma dívida comum E aí pode gerar Inclusive Protesto Penhora De salário Etc A questão Aqui É sobre A possibilidade Ou não De acumular Técnicas Executivas Então Bruno Eu estou aqui Executando Alimentos novos Pedindo prisão civil Eu posso pedir Também uma penhora Eu posso pedir Um protesto Eu posso pedir Que esse valor Seja descontado Em folha De pagamento E a decisão Aqui foi De que sim É possível Não existe Vedação A essa Utilização De mais De uma técnica Processual De mais De uma técnica Executória Desculpe Mas a questão É que deve-se Evitar Que os procedimentos Que a utilização De mais De um procedimento Tumultue o processo Então Basicamente Essa Preocupação O ministro Que foi Inclusive O ministro Luiz Felipe Salomão Ele traz Essa preocupação Exatamente Da impossibilidade De utilização De várias Técnicas Expropriatórias Ou melhor De várias técnicas Executórias De forma Atumultuar O processo Mas ele também Tenta dialogar Essa questão Com a necessidade De garantir A esse processo Executório Uma maior Efetividade Portanto Não existe De forma Alguma Uma vedação Inicialmente Mas também Existe aqui Um cuidado A ser tomado Próximo julgado Do dia Inserido na lei Da interceptação Telefônica Lei 9296 Destaque Da seguinte forma O acesso Ao chip Telefônico Descartado Pela acusada Em via Pública Não se qualifica Como quebra De sigilo Telefônico Gente aqui Foi um caso Bem específico Sabe O que aconteceu Aqui A polícia Viu Um indivíduo Realizando Um assalto Em virtude Disso Uma situação De flagrante Delito Iniciou-se Uma perseguição E durante A perseguição O indivíduo O indivíduo Que estava Fugindo Se evadindo Ele se desfez De alguns bens Que estavam com ele Então Ele jogou fora Uma arma Ele jogou fora Um celular E ele jogou fora Um chip telefônico E aí O que que As polícias O que que a polícia Nesse caso disse Ela disse Olha É muito comum Que Quando alguém Efetui Um assalto Um furto De um celular Por exemplo Retira esse chip Do aparelho Com a finalidade De prejudicar Uma Ou pelo menos De dificultar Que o proprietário Desse aparelho Seja identificado E aí Por conta disso Como havia o chip Foi Pegue esse chip E foi Ativado Em outro aparelho Exatamente Com o objetivo De tentar Descobrir Se o dono Desse chip Era o mesmo Dono do outro Aparelho E aí Se verificou Que não era Se verificou Que de fato Não era E O aparelho Em si Até então A defesa Alega Que era De posse Pessoal De fato Do réu E aí Acontece Que a defesa Do réu Ela Tentou Equivaler Essa utilização Do chip Telefônico E foi descartada Pelo acusado A uma interceptação Telefônica E gente Isso é uma Interceptação Telefônica? Não Isso não é uma Interceptação Telefônica Até porque O objetivo Da ativação Desse chip Em outro Aparelho Foi a de Procurar Identificar A vítima Do assalto Tentar Identificar Se aquele Outro aparelho Que ali estava Pertencia a essa Vítima Não pertencia Mas essa Vítima De fato Havia sido Assaltada Então Realmente Isso aqui Não é uma Interceptação Telefônica Não dependia De um Mandado Específico Nada disso Então De fato Bem tranquilo Esse Simples Acesso Ao chip Descartado Com o Objetivo Sobretudo De tentar Identificar A vítima E tentar Devolver Um aparelho Que ali Estava Não Se qualifica De forma Alguma Como interceptação Telefônica Gente O último Julgado Do dia Um julgado Bem importante Serido No código Penal Apesar De não Ser um Julgado Que traz Uma novidade Que se trata De um julgado Que retrata Aquilo que já Vem sendo Destido Mas é Uma matéria Sempre muito Importante Destaque Da seguinte Forma Admite-se Reconhecer A punibilidade De um furto De coisa Com valor Insignificante Ainda que Presentes Antecedentes Criminais Do agente Se não Denotarem Estes Tratar-se De alguém Que se dedica Com a habitualidade A cometer Crimes Patrimoniais Gente O princípio Da insignificância É um excludente De tipicidade Ou seja Ela exclui A própria existência Do crime E ela possui Uma natureza Supra legal Porque ela não está Prevista expressamente Na lei Mas ela é amplamente Reconhecida Ela existe E é basicamente Aquele princípio Que visa Que visa Afastar o absurdo Afastar Que por exemplo Aquele indivíduo Que pratica Um furto Famélico Rouba um pão Que ele seja Condenado Criminalmente Por isso Então se está aqui Dizendo que Ele não vai Ter nenhum reflexo Na vida dele Porque por exemplo Se ele rouba um pão Pelo menos O reflexo civil De ter que pagar Esse pão Ele pode sofrer Na medida em que Por exemplo Se pode Não vai ser viável Mas a empresa Pode Cobrar judicialmente Esse pão Esse pão dele Ok Mas Você pensar Um indivíduo pobre Passando fome Às vezes Uma situação De ter uma necessidade Rouba um pão É proporcional Colocá-lo em uma prisão Trazer ali Uma pena De reclusão De um a quatro anos Pelo roubo De um pão Então de fato Visa Afastar esse tipo De absurdo E ele Retira a tipicidade Porque ele diz Olha isso aqui Sequer Está na esfera Do direito penal Isso aqui Sequer Configura o crime Para configurar o crime É possível Subtrair para si Ou para outra Em coisa ali Amóvel Mas Esse pão Ele sequer Pode se enquadrar Aqui como coisa ali Amóvel Por seu valor Ínfimo E aí Gente Por muito tempo Se trouxe A argumentação De que se um indivíduo Fosse reincidente Ou mesmo Tivesse maus antecedentes Especialmente Em crimes patrimoniais Não seria possível Aplicar o princípio Da insignificância Ocorre que o STJ Tem batido Nessa tecla De que na verdade Não é A reincidência Ou mesmo Os maus antecedentes Que vão afastar O que vai afastar É a habitualidade Então Se o indivíduo Ele só rouba pão Mas ele rouba Todo dia Não Então aqui É um crime habitual Ele se dedica Habitualmente A cometer o crime Então Cada pequeno Roubozinho Daquele Não significa nada Mas junto Significa alguma coisa Isso aqui Já não dá Para aplicar O princípio Da insignificância É diferente Daquele indivíduo Que foi Seis anos Atrás Condenado Por um furto De Sei lá De qualquer coisa Que seja E hoje Cinco, seis anos Depois Ele foi condenado Por furtar Um pacote De bolacha Percebe a diferença É muito Diferente Então aqui O STJ Disse Olha Cada caso Tem que ter Uma análise Criteriosa E singularizada Juiz Não pode Afastar O princípio Da insignificância Dizendo que Existe Uma Habitualidade Delitiva Na prática De crimes Patrimoniais Só porque O indivíduo Tem um mau antecedente De seis, sete anos Atrás Isso daí Não é habitualidade Isso daí Enfim Se o crime Agora foi ínfimo Como muitas vezes Esses temas Que chegou O STJ Outro dia Era roubo De galinha Outro dia Chegou um roubo De moeda Que dava Poucos reais Acho que Quinze reais Em moedas Então assim Coisas ínfimas Que nem deveriam Precisar chegar Ao STJ Porque gente Vamos aqui Já quase com Hora de podcast Eu já estou Sem filtro Então vamos aqui Ser muito sincero O juiz Que condena Um indivíduo A prisão Prisão Vai pegar ali Vai prender Botar numa cadeia O indivíduo Pelo furto De um pacote De bolacha Pelo furto De uma galinha Pelo furto De moedinha Que estava Em cima do balcão Essa pessoa Ela tem que Primeiro buscar Tratamento psicológico Para saber O que que deu errado Na formação dela Tem que procurar Se espiritualizar Conhecer Jesus Porque Gente É coisa Ridícula É coisa Que a gente Se acostuma Às vezes Mas que faz sentido E por outro lado Para o motor Que recorre Da absolvição Esse aí sim Pelo amor de Deus Vá descansar Essa excelência Se a gente está fazendo Esse tipo de absurdo De levar para o STJ Situações como essas Que nem precisariam Chegar lá Isso daí Não precisaria chegar Nem na delegacia Inclusive no STJ Mas enfim Gente O fato Aqui Voltando Aqui para o nosso Estudo técnico Como deve ser O fato É que Sempre Tenham muito cuidado Você está fazendo Uma peça prática Em um concurso De defensoria pública Juiz Negou o princípio Da insignificância Porque o indivíduo Era reincidente Qual vai ser a palavra Chave que você vai Que você vai Utilizar Você vai dizer Excelência Não houve Demonstração Da habitualidade Segundo o STJ O que afasta O princípio Da insignificância Não é A reincidência Não são Os maus antecedentes É a habitualidade As duas coisas Não se confundem Segundo o STJ A análise Tem que ser Caso a caso Pormenorizada Não houve A análise Aqui o juiz Ele utilizou-se De uma lógica De automaticidade Tem maus antecedentes Não aplica Então É esse o raciocínio Que você deve ter Em uma questão De defensoria pública Por exemplo Se calma Que peça prática Da mesma forma Em uma sentença Você vai aplicar O princípio Da insignificância E vai justificar Que maus antecedentes É diferente De habitualidade Deletiva Gente Então por hoje Foi isso Eu agradeço muito A você que ouviu Até o final E faço aquele convite De sempre Para você Que vem sempre aqui Mas ainda não conhece O Clube da Lei Ainda não é nosso assinante Gente Não espera mais não Acessa Leisaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer O Clube da Lei Que é simplesmente Um clube de membros Que te dá acesso A todas as nossas leis Que são atualizadas Semanalmente Por esse informativo Aqui que eu faço Em áudio E em formato escrito E a todos os planos De leitura De todas as carreiras Que nós temos Plano Juiz Promotor Delegado Procurador Analista Então você tem acesso A todos esses planos De leitura Inclusive planos Por edital Saiu o edital Fazemos o plano Adicional ao plano base Respectivo àquele edital Com o objetivo Sempre de Te permitir Uma continuidade De estudo Então você já estuda Pelo plano base Você vai simplesmente Fazer aquela preparação Complementar Pelo plano De reta final Sem precisar Zerar estudo Sem precisar Mudar de material A cada concurso Então Tudo que você precisa Para um estudo Organizado Sistematizado De lei seca E jurisprudência E tudo que você precisa Também para dar Aquele up Na sua aprovação Nos seus estudos Para você Quem sabe Muito em breve Está me chamando Lá no inbox No whatsapp No instagram Contando que foi aprovado E como o Legislação Integrada Caminhou com você Ele ajudou Nessa caminhada Até a sua aprovação E posse Então meus amigos Muito obrigado Aguardo vocês No nosso próximo podcast E até a próxima Tchau